Meu Deus, eu tô muito perdida. Por que eu não sou a Bé Rodrigues? Oi, eu sou a Béus e hoje a gente vai falar sobre I'll Be Going in the Dark, da Michelle McNamara. E esse é um livro de não-ficção investigativo, onde a autora tá juntando as pistas disponíveis para tentar descobrir a identidade de um estuprador em sério nos Estados Unidos, que ele agiu dos anos 1974 a 1986. São mais de 50 estupros ligados a ele, mais de 100 roubos e pelo menos 12 assassinatos. E na investigação pensavam que tinham três pessoas atuando em lugares diferentes, tanto que existiam três nomes, apelidos dados pela imprensa, pelos policiais para esses casos que estavam acontecendo, que eram o East Area Rapist, o Original Night Stalker e the Sile Ranks Sacker. Mas depois, quando começaram a ligar os dados das regiões, porque ele atuava na Califórnia, mas na época as centrais policiais eram mais fechadas, até porque a internet não era como era hoje. Então, quando essas coisas começaram a acontecer, ficaram três coisas distintas, até que um policial percebeu que o MO, o modus operandi de suspeito, era o mesmo nas três áreas. E decidiram que era a mesma pessoa, tanto que a Michelle McNamara, no livro dela, ela faz questão e ela tem um blog, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou botar aqui no box de descrição para vocês, caso vocês tenha interesse. Ela chamou ele de The Golden State Killer, para as pessoas saberem que era só uma pessoa, não eram três diferentes, como se pensava. E o que ele fazia era que ele entrava na casa das pessoas à noite, ele começou fazendo isso em casa onde as mulheres moravam sós. Entrava, as prendia, prendia as mãos, as pernas e as estuprava. Geralmente ele tinha uma arma de fogo, mas ele também tinha uma faca e ele não matou ninguém com a arma. Ele atirou em pessoas, mas foi meio tentando, em certas ocasiões que ele meio que estava fugindo, e não necessariamente lá na casa da vítima, quando ele estava atacando. E ele estuprava essas vítimas, ele fazia as vítimas com as mãos amarradas, masturbá-lo. Ele tinha uma coisa que todas as vítimas reportaram, que era que ele fingia ter ido embora, ele ficava quieto, aí o tempo passava, e aí a vítima começava finalmente a relaxar, e aí ele fazia ela perceber que ele ainda estava ali, seja com a faca, seja tocando, seja falando alguma coisa. E então, quando ele realmente ia embora, as vítimas passavam muito mais tempo quietas, esperando para ter certeza absoluta que realmente estavam sozinhas, e nisso ele ganhava muito tempo para ir para bem longe do local, até a ajuda ser chamada. E no começo, como eu disse, ele apenas invadia a casa de mulheres que moravam sozinhas, mas depois ele passou a atacar casas que tinham de casais, marido, mulher, muitas vezes filhos, mas ele nunca fez nada com as crianças. Ele entrava, fazia a mulher prender o marido, e depois ele prendia a mulher, às vezes deixava no quarto, às vezes levava para a sala, e aí estuprava, fazia todas as coisas. E era muito comum ele levar objetos, não que tenham grande valor monetário, mas que parecia ter um valor significativo para a vítima. E é um consenso, entre os investigadores, que... o The Gone State Killer, ele pegava... ele passava tempo observando essas pessoas, observando a vizinhança, geralmente ele ficava pela... assaltava casas vizinhas, então todos os crimes, todos os lugares que aconteceram, esses ataques, esses estupros, depois quando iam conversar, todo mundo percebia que tinha tido sinais pela vizinhança, só que ninguém realmente percebia. O que a gente sabe não é muito difícil, porque a gente sempre vê algo e desconsidera na hora, acha besteira, ou que está imaginando coisas, ou qualquer coisa do tipo, então não é realmente algo difícil de saber que alguém vai deixar de lado. E esse caso, depois de 1986, passou a ser um cold case, foi um caso morto, porque não tinha novas pistas, não tinha novos crimes, e depois de um tempo foi que os policiais, aqueles que começaram a trabalhar nesse crime na época, e alguns outros só gostavam de trabalhar de casos em cold cases, eles resolveram voltar a pegar esse material para investigar. E a Michelle conversou com esses investigadores, ela morreu em 2016, eu não lembro se o livro foi por causa de 2016 ou 2017, mas ela morreu em 2016, então, até o último capítulo do livro, não foi ela que escreveu, foi um amigo dela que ajudava ela com as pistas, etc. Ela conversou com muitos desses investigadores, eles trocavam muitas ideias, eles suspeitavam que ele tinha o maior poder aquisitivo, e também passaram um tempo suspeitando que ele era do exército de alguma forma, mas nunca dava em nada, e eles tinham uma abundância de pistas, mas ao mesmo tempo eles não tinham nada. Em todos os suspeitos que eles tinham, nenhum batia o DNA, mesmo que a personalidade, o profile que eles tinham, o perfil que eles tinham pensado combinassem com as pessoas, com os suspeitos, o DNA nunca batia. Foi só agora em 2018, em abril de 2018, que descobriram quem era, quem é esse Golden State Killer, e deixa eu pegar o nome, que está aqui, e é Joseph James Delangelo, que ele era um veterano da marinha, Navy, marinha, da marinha, e era um policial. Ele se casou em 73, mas se separaram em 91, e quando ele foi encontrado, ele estava morando com uma das filhas e uma neta. E só descobriram quem era, porque colocaram o DNA do suspeito, numa base de dados de DNA, e descobriram, e deu match com pessoas da família do Joseph Delangelo. E então eles passaram a investigar o Delangelo, pegar o background dele e tudo mais, e depois conseguiram uma amostra recente de DNA do Delangelo, se eu não me engano, da maçaneta do carro, para abrir o carro. E nisso realmente deu match com o DNA que eles tinham do suspeito. E o cunhado de Delangelo, depois que ele foi pego e preso, ele falou que na época que o Golden State Killer estava agindo, ele sempre dava um jeito de conversar sobre ele durante os encontros e tudo mais, mas a pessoa não fazia o link. Gente, desculpa, é porque vocês sabem que minha memória é horrível, e eu realmente gostei muito desse livro, eu nunca tinha ouvido falar do State Golden Killer. Eu vi o livro no canal da Sana, do Books and Quills, e eu achei maravilhoso, e eu quis ler sobre, e nem sabia que ele já tinha sido pego, eu soube quando, depois eu fui dar uma lida, realmente, no primeiro livro, eu fui dar uma lida nas coisas sobre o caso, para descobrir, e descobri que ele foi pego agora, em abril de 2018. A Michelle McNamara morreu em 2016, então ela nunca chegou a descobrir quem era o Golden State Killer, mas é dito no livro, duas vezes, que o interesse maior dela é que fosse descoberto, porque é uma violação enorme, ela tinha realmente vontade de saber quem era essa pessoa, quem era essa pessoa, e poder colocar ela atrás das gradas, mas é basicamente isso. Eu tentei fazer o meu melhor, mas vocês sabem, minha memória é um lixo, então mesmo tendo lido, eu acabei de ler, literalmente acabei de ler o livro, e eu acabei de ler artigos que eu achei sobre, na internet, mas, minha cabeça, então, desculpa mesmo, me perdoe, espero que vocês gostem desse livro, desse vídeo, eu vou deixar o link para artigos, e, para o livro aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em comprar, e nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau.